E aí galera, tudo bem? Aqui é o Marcelo Naves e eu tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo de dicas de gaita aí pra vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença do reverb pro delay. Qual a diferença quando a gente usa um pedal de reverb ou um pedal de delay, né? A palavra certa é reverb, só que eu falo reverb. Qual é a diferença? O que que isso traz pra sua gaita, né? Muitos gaitistas usam esse pedal de reverb ou de delay, né? Quando o cara tem um amplificador como um bassman, esse bassman não tem, ele não vem com reverb, não vem com nenhum efeito. Diferente de quando você compra um Fender Super Reverb, né? Que ele já vem com aquele reverb de mola e tudo mais. Então esse pedal do reverb, ele vai simular um reverb de amplificador, né? Inclusive ele é um Fender Reverb 1963, ele é cópia de um reverb muito famoso da Fender, né? E esse aqui é um Digital Delay, né? Então esses são os meus dois principais pedais pra esse tipo de efeito, o reverb e o delay, né? Esse pedal aqui, muitos gaitistas usam esse pedal. O Mitch Cashmer usa esse pedal. O Dennis Gruling, se eu não me engano, tem alguns vídeos dele usando esse pedal. E muitos outros gaitistas. O Aki Kulmar também, acho que usa esse pedal. Esse Digital Delay aqui, também muitos gaitistas usam, se eu não me engano, o Kim Wilson usa. Mas o Rod Piazza, eu tenho certeza que usa esse pedal aqui. Então são pedais muito legais pra gaitistas, né? São pedais que a galera da gaita gosta muito. Mas qual é a diferença desses dois pedais? Quando você usa o reverb ou quando você usa o delay, qual é a diferença pra gaita? Então vamos explicar um pouquinho primeiro, antes de a gente ouvir o som deles, qual é a diferença desses pedais, né? A diferença principal é que o reverb, ele reflete o som. E o delay, ele repete o som. Então, reflete o som, repete o som. Essa é a principal diferença dos dois. Você imagina que você tá numa igreja ou num salão grande e você grita e aquele som vai, bate em algum lugar e volta pra você. Reflete pra você. Então essa é a característica do reverb, ou do reverb, né? Ele reflete o som pra você. O delay, né? Esse aqui, Digital Delay. Os dois são digitais, né? Mas esse Digital Delay, o delay, ele repete o som. Então, a nota, quando você dá uma nota com ele, você pode escolher aqui quantas vezes você quer que a sua nota seja repetida e a duração dessa repetição, né? Então você dá uma nota e a repetição tá ajustada aqui pra quatro vezes. Então a sua nota vai ser tocar repetida uma, duas, três e quatro vezes. E você pode regular o tempo que você quer que essa repetição venha pra você. Então você quer que essa repetição seja rápida? Você pá, você deu a nota, ele tá, tá, tá. Ele repete ali três vezes. Ou você quer que a sua repetição seja mais lenta. Tá, você deu a nota, ele tá, tá, tá. Ele demora pra repetir. Então você tem os ajustes, obviamente. Existem diversas regulagens que você pode fazer, tanto nesse quanto esse. Mas basicamente é isso. O reverb reflete e o delay repete. Daí você pode me perguntar, pô, Naves, qual é o seu preferido? Né? O título do nosso vídeo. Reverb ou delay? Qual é o melhor pra gaita? Depende muito. Eu mesmo não sei te dizer hoje qual é o que eu mais prefiro. Dependendo do show eu troco. Então eu fico trocando, experimentando, né? Quando eu uso o pedal no meu Harp King, eu gosto mais de usar o delay. Tem um som mais legal, fica mais gostoso na minha opinião. Quando eu uso o meu Premiere, eu gosto mais de usar o reverb, né? Mas funciona em ambos os amplificadores e você pode colocar em qualquer amplificador que você tenha, né? Eu vou usar aqui pra essa demonstração o meu amplificador Premiere de 1947. Ele não tem reverb, não tem nada, é bem cru. E a gente vai colocar esses dois pedais pra ver a sonoridade. Mas antes de a gente testar esses dois pedais pra você ver a diferença do reverb com o delay, eu vou pedir pra você não esquecer de se inscrever aqui no canal, clicar no joinha, no curtir, clicar no sininho pra você receber sempre as notificações quando eu postar um vídeo novo ou quando eu entrar numa live aqui no canal. Beleza? Vamos lá então ouvir um pouco da sonoridade desses dois pedais? Reverb ou delay? Qual é melhor pra gaita? Vamos lá então? Beleza pessoal, então primeiro a gente vai testar aqui esse reverb, tá? Com a gaita. Eu tô deixando ele aqui, ó, não muito, tá? A regulagem dele, tá vendo? Tô deixando a regulagem dele mais ou menos assim, vamos dizer assim no 10 horas, né? 10 horas da noite aqui, pra gente ver então como ele funciona. Na verdade essa é a regulagem que eu mais uso. Eu uso ele dessa forma. E ele tá ligado aqui também no anti-feedback, somente pra gente poder dar um volume legal nesse amplificador, porque é um amplificador pequeno e todo dentro de um apartamento, dentro de um quarto. Então se eu ligar ele muito alto vai dar microfonia. Então pra evitar a microfonia, o pedal anti-feedback. Mas nosso foco aqui é no nosso pedal de reverb, tá? Então se eu ligar ele tá ligado. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, o nosso reverb. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, o nosso reverb. Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, o nosso reverb. Então você percebe que o som reflete, parece que eu tô dentro de uma sala de igreja, né? Beleza? Vamos ver agora o pedal de delay. Tá, ele tá com essa regulagem aqui. Essa é a regulagem que eu costumo usar ele. Ele tem uma diferença, porque ele tem opções de delay, né? Então vamos começar nessa opção zero aqui primeiro, olha só. Vamos nessa aqui agora. Essa é a minha predileta. Essa é a segunda regulagem M200MS. É a regulagem que eu mais gosto de usar. Vamos ver uma pra cima agora. Olha a repetição, tá vendo? E esse último aqui é o hold. O hold, ele pega a última nota. Se eu não me engano é isso, tá? Ele pega a última nota antes de a gente apertar aqui. Então se eu estiver falando e apertar aqui, ó, enquanto eu tô falando, olha só. Eu tô falando e eu aperto. Ele fica repetindo, ó. A última nota que ele pegou antes de eu apertar. Se eu tô tocando e aperto... É meio maluco isso, né? O que eu mais gosto é esse aqui que eu mostrei pra vocês. Que é o segundo estágio. Ele tá aqui no chamado de M200MS. Esse é o meu predileto. E a gente pode mexer um pouco. Um pouco no feedback dele, né? Deixa eu aumentar o feedback, ó. Diminuir. Eu gosto aqui, ó. Nesse ponto. Level também mínimo. Máximo. Tá? Então é isso, galera. Então, esses são os dois pedais mais legais pra gaita. Reverb e Delay são os meus prediletos, os que eu mais curto. Beleza, galera? Então essa foi a dica de gaita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reverb versus Delay. Qual é o melhor pra gaita? Né? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Pode falar qual você gostou mais. Por que você gostou mais deste ou deste. Deixa o seu comentário aqui. Que eu vou ficar muito feliz de ver a sua opinião. E fica de olho que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Valeu. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL